Nois é raça na pele no manto, clima quente o jogo começando É que verde e amarelo hoje traz esperança pra um povo que só vem chorando Brasileiro não desiste nunca, é hora de honrar nossa história E calar esses f*** num, vamos ver hoje quem tem mais voz De vírgula no peito tomando na raça o que é nosso conchito feroz Fala lá que essa eleição é nóis Veste a camisa verde e amarelo e os moleque vibra e o cabelo amarelo Quero ser lembrada tipo de Nadi, seleção brasileira dos mini MC Nós já quer o ex, só nós vai buscar, travesti de vila marcando golaço e se mantendo vivo Em frente é o estado tremendo, os perrecos de chave na letra É a segunda, na palca da caneta Chinelo na mão, pega na corrida, olha pro céu, descarrega e desbica O povão é o poder, a massa é a solução Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver peitar a seleção Tchau! Tchau!